A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 13 versículos 24 a 32 Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, naqueles dias, depois da grande tribulação o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas, então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade a outra da terra Aprendei, pois, da figueira esta parábola, quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar Sabeis que o verão está perto Assim também quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai Caríssimo irmão, caríssima irmã A nossa vida nessa terra não tem a última palavra, a palavra definitiva aqui neste tempo Nossa fé cristã mostra que temos um lado de cá, que vai até o momento de nossa morte Um lado de lá, quando nos apresentaremos diante do Senhor e vivaremos por toda a eternidade O nosso mundo também vive com uma certeza É que Jesus, quando voltou para o céu, prometeu que um dia ele voltará A questão do tempo é outra, porque Deus é que sabe o momento certo para essa volta do Senhor Pode ser hoje, pode ser daqui a milhões de anos O fato é que Deus sabe o momento certo Consola-me muito uma palavra de São Paulo que fala Quando Deus for tudo em todos A nossa esperança e também o nosso trabalho, a nossa luta no dia a dia É fazer com que Deus seja tudo em todos Trabalhar para que a palavra do Senhor seja conhecida Que a sua vontade seja realizada Que as pessoas descubram o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Que nós o sigamos como discípulos Que sejamos seus missionários Esta é a nossa vida Não se trata de ficar preocupados com o lado de lá Porque o lado de lá É uma casa na qual habitaremos depois Que nos apresentarmos diante do Senhor Mas esta casa é preparada do lado de cá Quando nós nos amamos uns aos outros Quando amamos a Deus Quando buscamos a sua vontade Este é o trabalho que precisamos fazer No nosso dia a dia Com toda entrega e disposição do nosso coração Para servir ao Senhor Para fazer o bem E assim não perder o sentido Da virtude da esperança É por isso que a igreja diz Todos os dias Vem Senhor Jesus Vem É palavra de vida eterna Vem Senhor Jesus 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 Vem Senhor Jesus